Para cobrançar, quem sabe, o gol do Corinthians no final do primeiro tempo, o carro levantou O toque de cabeça, Romero, gol do Corinthians Romero, eu estou dizendo, quem sabe no último lance do jogo, o gol do Timão, a cobrança de escanteio no garro Ele levantou na boca do gol, Romero subiu livre, 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 livre de cabeça, sem marcação Chegou a se agachar para cabecear e meteu no fundo da rede no canto direito Garro na cobrança de escanteio, Romero, Romero Gol, emoção maior do futebol e essa emoção, Romero, que você proporciona a fiel torcida corintiana No último, no último lance do primeiro tempo do jogo No último lance do primeiro tempo do jogo Romero, Romero, um para o Corinthians, zero para o Atlético Goianiense Rio de Alperto, ele domina para o time do Corinthians, vem para a finta Escapou da área, jogadaça do Rio de Alperto para Romero, bateu para o gol No travessão entrou Gol Do Corinthians Romero, Romero, Romero Para fazer o segundo dele no jogo Mais uma senhora jogadaça do carro com o Yuri Alberto E Yuri Alberto espetacular Yuri Alberto espetacular, inacreditável o lance que ele fez Ele ganhou de todo mundo no primeiro, rolou para o Romero O Romero bateu com o gol aberto, o zagueiro chegou para travar o Adriano Martins A bola sobrou para o Yuri Alberto na linha de fundo Ele domina, erga a cabeça, drible, escapa do Adriano Martins Novamente vai para ali, cruza Cruza na medida, quase na marca do pênalti Para o Romero, encheu o pé na bola Jogadaça do Rio de Alperto Jogadaça do Rio de Alperto Romero, Romero, Romero Oh, 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 oh Vai para a finta do Corinthians, domina o coronado, prendeu Enfiou ali no lance, vai sair o gol do carro Bateu Gol O do Corinthians Garro Que jogada genial do coronado Ele ergueu a cabeça, soltou de faca, um no meio da zaga do time do Atlético Goianianse Tocou na medida para o Garro, que passava em velocidade Ele ajeitou o cubico na chuteira Encheu o pé de perna esquerda e meteu no fundo da rede Para fazer o terceiro no timão Coro Música 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 Música